Fala tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você lá no ar, seja bem-vindo ao nosso canal Deixa o like, logo se inscreva no canal Galera, algumas novidades do mercado de criptomoedas Que eu vim trazer pra vocês Beleza? E já falando pra vocês, galera Quem tiver algum assunto interessante Quem tiver algum airdrop, quem tiver uma oportunidade boa De ganhar criptomoedas Coloca lá no meu telegram Manda mensagem lá, me avisa Tá bom? Que eu vou aceitar Vou agradecer muito e também Vou compartilhar com todos vocês, beleza? Então vamos lá, as informações é o que? Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que Decolar passa a aceitar Compras de passagem aéreas Com criptomoedas Então galera, aqui ó Por enquanto a opção está disponível apenas Na Argentina, para os créditos da Argentina Beleza? Então A galera lá está sendo contemplada Tá bom? Aqui o Decolar É a maior empresa de viagens da América Latina Anuncia na segunda-feira, dia 6 Já faz umas duas semanas Que aceita pagamentos de criptomoedas Por produtos e serviços Passagens aéreas Hospedagens Pacotes de turismo E entre outros Portanto, a opção está disponível Apenas para os clientes da Argentina Aí, aqui ó A empresa disse em alta Que pretende implementar novidades Em vários e vários outros países Beleza? E nenhuma data foi anunciada A iniciativa de fruto de parceria Com a empresa Exchange Bincy E com a Winst Acho que é assim que se fala É, companhia global É, companhia global Tecnologia financeira integrada Beleza? Então Pagamentos por meio de criptoativos É feito por A plataforma Bincy Pay Tá bom? Onde você pode também pegar seu cartão Lá Na Bincy Pay É só fazer o seu cartãozinho lá Quem tiver O A paradinha Do cadastro da Bincy Aqui Beleza? Vou deixar pra vocês aí Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês Aqui ó Amazon reforça a aposta Em NFTs Lançamento da Na plataforma de compras Em Abril Então como você sabe É gigante Certo? Não é de hoje Eu acho que se não me engano A última vez que anunciou Foi em novembro Ou foi em outubro Certo? Nessa Essa questão aí Mas nesse meio de termo Onde A Amazon Certo? Tem essa proposta aí E o que eles prometem Ser lançado A índice mês Daqui Alguns dias Dia 24 de abril Então quem tiver A oportunidade de comprar Alguns NFTs Da Amazon aí Tá bom? Fica à vontade Mas Vão ser 15 coleções De criptoativos Tá bom? Não recomendo Que você compre É claro Mas quem tiver Interesse Fique à vontade Posso ser que valorize Posso ser que não valorize Também Mas Tá aí Uma informação Informação relevada Aqui Pra A galera Beleza? E vai Falando aqui A empresa Não descarta Investir em jogos Baseado em blockchain Que usa NFTs Então isso aqui Praticamente Ele vai colocar Coleções De alguns jogos Já Beleza? Como recompensa Para os seus jogadores Já o site Blockwork Informa que existe Planos Para Atletas Então galera É isso aí Que eu tenho que mostrar Para vocês Certo? Se quiser Ler mais É só você procurar Algumas informações Da Amazon Então Tá aí Beleza? Duas informações Importantes Para o mercado Aqui Para você estar Lucrando E Aqui Não decolar Galera É isso aí Certo? Qualquer coisa Deixa o like Se inscreva no canal E Valeu Tchau